Um pariante significa que o Simadão tem uns 50 anos para parar. 50 anos que nós entendemos de Simadão de Xioncã. Eu pensei que é título que nós temos para o projeto que se chama Bang Rebibar Simadão de Xioncã. Eu pensei que há algo que os 50 anos passados, eu tive uma euforia de Rincón aqui. Eu pensei que tinha o Simadão aqui, mas eu tive o Simadão de Gala. Simadão de Rincón com todos os carabinos, todos os carabinos. Eu pensei que nós tivemos que vivermos. Então, eu sei que nós tivemos que vivermos no dia 27 de abril. Quando você está aqui? Que tipo de dinheiro está aqui? Bom dia. Bom dia. Meu nome é Patrícia Carolina Mercera, mãe da GSU. Eu sou a Lantos Yunan. Então, está duro. Eu prometo que está em Washington. Quarto sentir vivo. Eu sou o Brasil. Eu sou a Lantos Yunan. Eu sou a Lantos Yunan, eu sei que vocês estão quais estão produzindo têm uma propriedade de Deus. Eu pensei que eu sou. Eu esperei que a Lantos Yunan até agora. Eu sou a Lantos Yunan. Eu espero que vocês conheçam. Eu sempre conheço muito os carabinos. para o cimadão, que é para você pôr em 10 março, para o dia 16 de março, então em 10 março o cimadão vai ter. Para mencionar o artigo, o cunucu, para botar um cimadão bom e cinco sete, como é que você sabe? Não, não tem cunucu aqui. Se você virar a nossa lomba aqui, nós temos maíris, significa que aqui, você pode se suceder, essa planta vai ser constantemente, não sabe assim. Se você virar bom, a nossa planta, para nós, por ter um cimadão, nossa planta. Mas a natureza decidiu outra para nós, água, laga, parada, morre, mas não tem sal, mas não tem a fia, mas não tem cuncecha assim, depois nós temos que seguir cimadão. E aí, Puntra, sei que a gente vai ter um cimadão de Xongkainha aqui. Sim, sim, aqui, 27 de abril, todo o tempo, nós temos um cimadão tremendo, nós temos um programa, não tem outro. E aí, Puntra, sei que a gente vai ter um cimadão de Xongkainha aqui, mas não tem o cimadão de Xongkainha aqui. E aí, Puntra, sei que a gente vai ter um cimadão de Xongkainha aqui. A CIDADE NO BRASIL